E agora uma notícia, pessoal, que chega dos Estados Unidos. A Agência Reguladora Americana de Medicamentos, vejam que fantástico isso. Atenção você que tem casos de Alzheimer na família e que eventualmente não sabe exatamente como pode ser o tratamento. A Agência Reguladora Americana de Medicamentos aprovou um remédio para tratar pacientes com Alzheimer. Mariana de Andiacomo, hein? Que fantástico a gente poder trazer esse tipo de notícia. Nos explique como assim esse remédio faria o que exatamente. Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia. Bom dia a todos. Elisa, uma ótima notícia. A FDA, que é a Anvisa aqui dos Estados Unidos, aprovou o primeiro medicamento que é capaz, comprovadamente capaz, de retardar a evolução da doença do Alzheimer. Ele faz isso agindo sobre placas de proteína no cérebro que estão relacionadas à doença. Então, esse medicamento chamado Lequembe, ele é capaz de eliminar o acúmulo dessas placas. Agora, Elisa, é um medicamento capaz de agir nos casos iniciais da doença, ou seja, pacientes que estão no estágio inicial ainda do Alzheimer. Deve beneficiar cerca de um milhão de americanos aqui, o que corresponde a cerca de um sexto dos americanos diagnosticados com Alzheimer. Ainda não se sabe exatamente quais seriam os efeitos desse medicamento nas pessoas com Alzheimer mais avançado. Então, por isso que, a princípio, esse medicamento está liberado só para os casos iniciais. É um medicamento que é aplicado na veia, então intravenoso, a cada duas semanas. E, olha, antes ele já tinha aprovação de emergência. Na verdade, foi aprovado no começo do ano. Só que, como era uma aprovação de emergência, uma coisa preliminar, custava 26 mil dólares por ano para as pessoas que não têm seguro, não têm convênio aqui nos Estados Unidos. Ou seja, impraticável. E aí, com essa aprovação hoje, que é a aprovação total do medicamento, alguns planos de saúde, como, por exemplo, Medicare, Medicaid, os planos do governo, vão estender a cobertura, beneficiando, então, mais americanos. Por isso que é uma notícia tão importante. Agora, Elisa, esse medicamento traz também alguns efeitos colaterais, como inchaço, riscos de sangramento. Então, tudo isso está na bula, só que a FDA, a Anvisa daqui, considerou que, apesar dos efeitos colaterais, é muito, vale a pena, sim, aprovar essa droga. Tem um efeito muito positivo sobre as pessoas que estão com o estágio inicial do Alzheimer. E é muito importante, claro, né? Porque é o primeiro medicamento que comprovadamente faz isso, age, nessas placas que estão relacionadas à doença, esse acúmulo de placas de proteína no cérebro, que muitas vezes estão relacionadas à doença do Alzheimer. Então, é uma descoberta que pode abrir portas para outros medicamentos, outros tipos de tratamento. Elisa, excelente notícia nesta sexta-feira.